11 horas e 47 minutos, o programa hoje está ao bicho, tem tanta gente nesse estúdio, eu gosto, é assim, aí pessoal, tudo bem aí? Tudo bem aí? Muita gente hoje no estúdio, viu? A gente já entregou a premiação da Carol Build Center e agora a gente vai entregar a premiação da Reverso 92. Coloca o VT no ar e eu quero ver onde é que fica a Reverso. Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas você encontra aqui, Reverso 92, o iShop São José e Shop Grande Circular, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. São 11 horas e 48 minutos, eu sou o recheio, não pode ficar aqui porque você tem que aparecer, não tem jeito, não. São 11h48 e a gente está aqui com os dois ganhadores da Reverso 92. A promoção era a seguinte, tá minha gente? As pessoas iam mandar para o nosso WhatsApp uma foto bem criativa e aí os dois foram os mais criativos. Me dá aqui meninos, me dá aqui meninos, me dá esse microfone para cá. Pronto, eu gosto porque está combinando comigo. O jesuíto que está aqui, é o Alfredo Nascimento ou jesuíto? Não, cidade do leste. Cidade do leste. Cidade do leste, né? Cidade do leste. A minha mulher. Menina, por que tu fez isso com ele? A Claudiane. Como é o nome dela? Claudiane. Claudiane, por que Claudiane? Hein? Por que a gente faz os homens de bobo desse jeito, né? Mas é legal, né? O que ponto é que ele ganhou um super kit aqui. Tu é brincalhão, né, jesuíto? Tu gosta, né? E esse é um pouco, né? Pra distrair um pouco. Pra distrair nessa época de Natal. É, na época de Natal é muito bom. Ele ganhou uma camisa e um boné. Tu tava precisando dessa camisa e esse boné? E boné ele já gosta, olha aqui, ó. Olha como ele gosta de boné. Muito obrigado aí, eu quero agradecer, né? E a minha mulher que me fantasiou, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? Pelo menos ele ganhou o zorro da vida dela, ganhou o kit da Reverso 92. A Reverso 92 fica lá no iShop em São José e fica também na Grande Circular, no Shopping Grande Circular, tá? Pronto, agora. E aí você que tá aí do outro lado, principalmente aqui também, os jesuítos, fica sabendo, jesuíto, se não servir, pode ir lá trocar, tá? Ok. Mas não vai com ela não, porque ela vai ficar fazendo pra tu passar vergonha lá na loja. Não, pode ir sim. E tu já aproveita e compra uma roupa pra ti também, porque lá na loja Reverso 92 tem moda masculina e moda feminina. E é aí, olha só essa foto, gente. O pior é o diretor dizendo aqui no meu ouvido, né? Olha, o jesuíto ganhou, ele botou umas coisas na barriga, eu olhando pra barriga dele, procurando as coisas agora. Agora, eu tava procurando as coisas, eu já ia falar, levanta a camisa aí, deixa eu ver o que é que tem na tua. Não, não levanta não, fica na tua. Fica quieto. Agora, tem também o kit feminino, dá pra cá. Pronto. Tem o kit feminino também, que é a Blena. Blena. Blena, acertei, Blena. É só. Acertei, é a Blena lá do Alfredo Nascimento. Olha, olha essa artista, gente. Ela se joga na cama dela, com um monte de roupa, e diz assim, não tenho nada pra vestir, eu adoro. Quando a gente fala de criatividade, é disso que a gente tá falando. A Blena entendeu o recado. A Cláudia ali, junto com o jesuíto coitado, que não tinha nem nada a ver com essa história, entendeu também o recado. É disso que a gente tá falando. Agora tu tem o que vestir, né, Blena? É, agora tem. Fala no microfone aqui. É, agora tenho, né? Não quero mais. Agora eu tenho o que vestir. Eu quero que vocês, vou pedir aqui, se não servir, pode ir lá no iShopping, que é na Reverso 92, procura a Lei de Nascimento, e ir lá no Shopping Grande Circular também, tá? Gente, gente de primeira linha. Agora eu quero pedir uma coisa de vocês aqui, olha, Cláudia. Mas dessa vez é sério, tá? Para de ficar fazendo jesuíto com o jesuíto. Faz uma foto com a roupa da Reverso e manda pro nosso WhatsApp. Tá combinado? Tá combinado? Bate a foto, tá bom? Blena, do mesmo jeito, tá? Veste a roupa e faz uma foto. Lá em cima daquela, agora eu já tenho o que vestir, né? Né? Tu pode, eu deixo tu colocar só aquele negócio da máscara dos ovos, tá? Com a roupa da Reverso, tá bom, jesuíto? Tá bom, jesuíto. Tá aí, tá dado o recado, tá aqui a roupa da Blena, tá aqui a roupa do jesuíto, com o boné, porque por sorte ele gosta de boné, que a gente tá vendo, né? Óbvio que ele gosta de boné e os dois agora tem uma roupa muito especial pra poder passar o fim de ano. Dá tua mensagem de ano novo aí, Blena. É, só feliz ano novo, né, que eu quero desejar e beijo aí pra todo mundo, beijo mãe. Tá vendo agora aqui, cadê minha mãe? Deixa de ser criança, menina. Não chama tua mãe agora, espera, depois tu chama tua mãe, né? Um beijo pra mãe, pode mandar um beijo pra mãe. Beijo mãe. Beijo mãe, mãe, pra ti também. Então agora me empresta aqui que eu vou pedir pro jesuíto também dar o recado de ano novo, tá? Dá o recado, jesuíto. Bem, quero agradecer o pessoal aí que fez esse brinde aí pra gente, né, que participar dos prêmios. Quero agradecer a minha mulher, a minha mãe também e minha filha que tá na Cidade Nova, que ela mandou um abraço pra você, né, a Isabela. Mandou, qual é o nome dela? Isabela. Isabela! Tem quantos anos, Isabela? Tem 12. 12 aninhos, Isabela! Isabela, tem uma moça que chama Cláudia. Ela vai querer colocar coisas em você nesse ano novo. Não deixe, tá, Isabela? Não deixa, tá bom? Pode botar uma foto com ela também, tá? Tá legal, vou bater se Deus quiser, tá? Um grande beijo pra todo mundo e um beijo pra vocês. Um feliz ano novo aí pra vocês todos, pra minha família. E o pessoal que vai jogar a bolinha amanhã lá na Bertino Miranda, lá na Colônia Vieira Machado, não esqueça, hein? Fazendo jabá, Ivan! Ivan, ele tá fazendo jabá aqui, Ivan! Faz teu jabá de novo, vai! Não vão esquecer da Pelada Amanhã. Como é o nome da Pelada? Pelada de Ano Novo? É, Pelada de Ano Novo. Todo ano a gente faz. Não vão esquecer o pessoal da Bertino lá, só os antigos. Qual o endereço? Qual o endereço? Bertino Miranda, o nome da rua. Bertino Miranda, o nome da rua. E tá ajudado o jabá do jesuíto, jesuíto. Tu, hein, jesuíto? Só ganhou na foto pra vir fazer teu jabá aqui, né, jesuíto? Obrigada, viu, Blani? Obrigado por tudo, tá? Pessoal aí, feliz ano novo pra todos. Tá bom, ela é anêmico, é Blena. Mas, mana, por que esse nome? Não sei. Por que, mãe, esse nome? Maldade. Foi? Tinha que ser o pai. Porque a mãe da gente não faz isso com a gente. A mãe da... É, não faz isso com a gente, não. 11 horas e 54 minutos. 11h55 agora, viu, minha gente? A gente está aqui falando de Réveillon, está aqui desejando as mensagens de ano novo. E na cidade vai ter festa em tudo quanto é canto. E a gente vai trazer pra você aí como é que está o esquema de trânsito, esquema de segurança, tudo isso lá na nossa cidade, pra trazer segurança, principalmente ali pra Ponta Neve, que é um dos pontos mais visitados nessa época de Réveillon. Fred Rocha traz o recado pra gente. Fred, fala aí. Por conta das festividades de fim de ano, aqui na Ponta Negra já vai ter alteração. A partir das 5 horas da tarde de hoje, a população já não vai poder usar mais o rio. Ninguém vai poder tomar banho. O pessoal vai ser trazido aqui para a praia. E que também, às 10 horas da noite de hoje, todo mundo que estiver na praia vai ser retirado, tendo em vista já os preparativos para a festa. Quem vai dar mais detalhes é o Edson Marques, que é gestor aqui da Praia da Ponta Negra. É, gestor, além dessa mudança, né, dos gradis que serão colocados ali para dividir o rio da praia, tendo em vista tirar as pessoas ali do local, que outras alterações serão feitas aqui, tendo em vista já a festa de fim de ano? Ah, hoje com um plano completamente diferente. Nesse ano, o nosso Réveillon terá uma extensão maior. Ele vai terminar às 5h30 da manhã. Então, o dia já vai estar claro. As forças já vão estar todas na área. O Corpo de Bombeiros já em ativa. Então, logo após o evento, a praia já vai ser liberada para a população que deseja dar seu primeiro mergulho do ano. Ou seja, no dia 1º, a partir das 6h da manhã, a praia e o rio estarão liberados? Já estarão liberados e com total segurança, com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Defesa Civil, claro, do Estado e da Prefeitura. Quantos supermissionários vão trabalhar na praia para atender a população que vai vir para cá? A Ponta Negra hoje, ela tem uma cooperativa, uma associação, que compõe só na parte interna do calçador inferior, 30 barracas. É um número mais do que suficiente para atender. Nós já temos a expertise dos anos anteriores e vamos conseguir atender toda a população de Manaus com segurança, tranquilidade e conforto. Alguma orientação ao público? Por favor, evitem garrafas de vidro, evitem ficar longe de suas crianças. O número esperado é muito grande. Quem estiver com suas crianças, por favor, deixem sempre perto. E em qualquer caso de urgência, busque sempre o guarda mais próximo, o segurança mais próximo, que nós vamos estar prontos a atendê-los. Quantas pessoas são esperadas aqui? Em torno de mais de 80 mil pessoas é o número previsto, mas nós temos plena certeza que esse número vai ser bem maior. Em relação ao trânsito, como que vai funcionar? Nós teremos uma frota aumentada em mais de 20 unidades. Na hora da dispersão, teremos esse número dobrado e terá também uma das faixas completamente fechadas. E no plano B, se realmente ficar muito fechado o trânsito, nós fecharemos as duas vias pela manhã para fazer o escoamento. Para finalizar, em relação à festa, esse ano vai até 5 horas da manhã? 5 horas da manhã e a população de Manaus toda convidada, com Israel Novaes, bandas locais. Foi uma grande festa, tudo pronto. Ontem teve a passagem de som e tudo dentro dos conformes. A população de Manaus vai se surpreender, mais uma vez, com uma grande festa organizada pela Prefeitura de Manaus. Quantos minutos de fogos? Surpresa, por enquanto. Mas a população que estiver aqui vai ficar feliz em ver. E com toda a segurança, esses fogos serão soltos dentro de balsas. Consequentemente, não gera nenhum perigo para quem está na praia. Segurança sempre, acima de tudo. Obrigado, Jostro. Obrigado pelas suas informações. Então, você que está acompanhando o programa agora, essas alterações aqui na Ponta Negra, principalmente hoje já começando com a parte do banho, que as pessoas vão poder usar ali o rio a partir até às 5 horas da tarde, na verdade. Depois disso, vai ficar proibido. E aí, só volta às 6 horas da manhã do dia 1º, você vai poder usar normalmente aqui a praia. Já tendo em vista, inclusive, os incidentes que aconteceram em anos anteriores. Então, esta é uma decisão aí devido a um termo de ajustamento de conduta para evitar incidentes, evitar tragédias durante o ano novo. Fred Rocha, para o agora. Muito obrigada, Fred Rocha. A gente já está aqui com o presidente do Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, para trazer para a gente como é que está essa programação, o que o Manaus Cult está preparando para esse Réveillon. Bom dia, Bernardo. Bom dia, é um prazer estar aqui, Márcio. A gente, a Prefeitura de Manaus, está preparando um grande evento. E não apenas na Ponta Negra. Eu vi que a entrevista foi feita lá e lá. Realmente, esse ano está um pouco diferente. A gente tem 12 toneladas de fogo de artifício. São três balsas. A gente tem rabo de vacas, réu novais, show das estrelas da Amazonas. Tudo isso a partir da manhã, 6 horas da tarde. Hoje, ele estava falando que a Ponta Negra será bloqueada. Mas porque a gente precisa colocar as contenções para que as pessoas evitem entrar no rio ao longo do evento. E para garantir uma segurança para a população que estará lá. A gente tem aproximadamente em torno de 200 mil pessoas que a gente recebe no nosso Réveillon da cidade. E há três anos é realizado na praia. Antigamente era no anfiteatro, um pouco acanhado. E a gente encontrou o rio, a floresta maravilhosa. E a gente está transformando esse evento, o Réveillon da cidade de Manaus, da Ponta Negra, no evento do turismo internacional. Agora, é muito legal a gente colocar o Réveillon na praia da Ponta Negra. Porque é exemplo do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que sempre foi na praia. Mas a preocupação, vocês têm essa preocupação? Você falou aí da contenção. O que vai ser providenciado para evitar ainda que os desobedientes, o pessoal que está bebendo, insistem em pular no rio e acontecer alguma coisa? Como é que vai ser essa fiscalização aí? A gente tem quase 40 metros de distância para o rio. Na primeira parte, a gente tem gradil. Na segunda etapa, a gente tem cerquite. Na terceira etapa, a gente tem, a cada 25 metros, um segurança particular e depois um PM que nos auxilia. Então, eu não vou dizer que é impossível. Na quinta etapa, vai ter aqueles dois jacarés que foram encontrados lá no Japiim e o presidente do Manaus que já pegou, o jacaré vai ficar lá, entendeu, meu gente? Então, nada de pular a quarta etapa, não, porque na quinta, você vai ser lá, pega os jacarés. Cinco da manhã, está liberado, você vai poder tomar seu banho. Então, como a festa termina às cinco e meia da manhã, então, às cinco já está liberado para você pular. Claro, já está clarinho e tal. Para quem tomar um pouquinho mais, vai poder dar uma mergulha ali, ficar de boa. E eu tenho certeza que quem for para Ponta Negra vai ter um grande Réveillon, assim como na Itaúba. Pela primeira vez, as mesmas atrações que estarão tocando na Ponta Negra estarão tocando também na Avenida Itaúba, lá na Itaúba. Tudo isso para permitir que a população escolha. Vai ficar revezando, é? Como é que vai ser isso? Vai tocar lá, corre para Itaúba. Pega um barco, chega lá na ponte do Rio Negro, lá tem um micro-ônibus, esse micro-ônibus vai levar lá para Itaúba. Então, vai ser assim com o Rabo de Vaca, o Rabo de Vaca vai fazer a virada na Itaúba. Depois vem tocar na Ponta Negra, três e meia da manhã. Israel Novage vai tocar meia-noite e meia. Quando é duas horas da manhã, ele corre para Itaúba. E o Show das Estrelas também. Então, tudo isso para permitir que a população escolha. Ah, eu quero ir para Ponta Negra, vá. Ah, não, eu quero ficar aqui na Zona Leste, na Zona Norte. Vai ter um grande show também lá. E também a gente tem aqui o Segura Pisada, que vai fazer a festa no Educando. Leveão do Educando, o Amarelinho, que já é tradição da Zona Sul. Você está acompanhando a programação aí, viu, da Itaúba, viu? A ordem direitinho das apresentações aí na Itaúba. Nós temos o nosso Príncipe do Brega, Nunes Filho. Vai começar, depois o Márcio é novo, o Rabo de Vaca faz a virada. Depois entra o Show das Estrelas, Israel Novage, e a gente termina depois com o Ricardo Love, que é o nosso DJ. Na Ponta Negra a gente tem Casa de Caba, que é uma banda que é muito bacana, que está começando com música autoral aqui na cidade. Aí temos The Stone Ramos, que é fantástico também. Aí a partir daí o Show das Estrelas, Rabo de Israel Novage, Rabo de Vaca. Programação da Ponta Negra, o pessoal acompanhando. Headphone e depois a My7. Toda essa programação a gente tem no site da Prefeitura de Manaus ou no Instagram da Manaus Cult, que é o Viva Manaus, no nosso Facebook. E eu quero que a população está... Quer dizer, vou até fazer o convite. O Jabá também, né? Posso fazer o Jabá? Pode, o jesuí tu fez, porque tu não pode fazer a hora. Vou convidar a população manauara para estar prestigiando os nossos artistas da nossa cidade, os três pontos do nosso Réveillon, Ponta Negra, Itaúba, Educandos e os outros apoiados pela Prefeitura de Manaus também, para prestigiar a Prata da Casa. Isso é muito importante. Isso é importante. A gente está aqui do lado de uma grande banda, que vai estar tocando no Educandos a partir... Vocês tocam acho que às 11 horas, não é isso? Às 11 horas, vocês começam a tocar lá no Maranhão? Toca uma hora da manhã, depois da virada. Depois da virada, a gente vai ter segura pisada lá, tocando para a população do Educandos. E... Programaçada do Educandos também. E toda a família está convidada. É uma festa muito segura. Eles têm muita segurança. Para poder receber 2017 que venha, e que será de fato um ano melhor. Com pessoas, com positivismo, com muita alegria, com muita esperança que 2017 vai ser muito, muito melhor. Obrigada, viu, presidente? Muito obrigado, viu, Marcos. É um prazer estar aqui. É um prazer todo nosso. E quem vai cantar lá no Amarelinho? Quem vai cantar? Segura a pisada. Quem está aqui dando ar da graça é com vocês. Só na caixa. Segura! Segura! E boa sorte sem mim. É isso que eu desejo a você. Vem nessa palhaçada de ficar correndo atrás. Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais. Aê! Por fora parece que eu tô bem. Por fora parece que eu tô legal. Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Pensou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Pensou Joga! Vai tocar! Descura a pisada, amigo! Aqui é diferente Uh! Bora! E boa sorte sem mim. É isso que eu desejo a você. Fica nessa palhaçada de ficar correndo atrás. Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais. Por fora parece que eu tô bem. Por fora parece que eu tô legal. Mas se você me perguntar Mas se você me perguntar Como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Pensou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Pensou que eu ia ficar mal Ah! Há, 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 há Por dentro Joga! Afia! ião Você que tá em casa, tá forte do sofá E vamos dançar um pouquinho Epa, banca não farei não Agora meu parceiro Mendes Vai bonitão Para o Produções E hoje eu tô sensacional Tira hora Vai bonitão pra cima Eu quero ver ela vir no chão Eu quero ver ela vir no chão Rolando o pinho de tempeste Vai rolar o meu gelado Eu vou soltar o pancadão Pode chamar as amiguinhas Que a leninha tá chegando Quero ver Eu quero ver ela vir no chão Vai meninas Eu quero ver ela vir no chão Quero ver ela vir no chão Eu quero ver ela vir no chão Eu moro no parque das laranjeiras E eu desejo pro ano novo Muita paz, saúde E bênção de Deus Seja derramada sobre Manaus Jonathan Barreto do centro Feliz ano novo pra meus familiares Pra meu pessoal aqui do meu trabalho E pra todo o povo manauara Bom, meu nome é Paulo Estou aqui, então Desejando um feliz natal Feliz ano novo pra todo mundo Aqui do meu Do centro, né Onde eu moro Pra toda a vizinhança Pra toda a comunidade Que seja Que todo mundo tenha muita paz Elisa do Carmo Da Japurá do centro Desejo tudo de bom Pra 2017 Pra todos nós Meu nome é Hélio dos Santos Moro no Japim Estamos aqui no centro de cidade De cidade de Manaus Desejando-lhe a todos Que nos vendo Um feliz 2017 Juntamente com os amigos da SBT Um beijão